Olá, Heroes! Tudo bem? Quanto tempo leva para se aprender a tocar o violino? Depende do seu objetivo. Qual é o seu objetivo ao aprender o violino? Bom, se o seu objetivo é tocar uma música, você pode aprender a tocar o violino em apenas 30 minutos, vendo todos os meus vídeos anteriores. Fácil, né? Se você quer ser um amador, aí existe uma dedicação maior. Então, você pode dizer, ah, não tenho tanto tempo, então tenho poucas horas de estudo. Então, é questão de você, tipo, as horas que você tem, você vai se dedicar, então você vai tocar uma, duas, três, quatro músicas, já vai ter um som melhor, afinação melhor. Muitas pessoas dizem que tem muito a ver com quanto tempo você estuda. Eu digo que não é o tempo, e sim a qualidade do seu estudo. É óbvio que tem a ver tempo mais dedicação. Então, se você tem pouco tempo, mas o tempo que você tem, você sobe degraus, você resolve problemas, você pode estar muito na frente de quem estuda oito horas. Então, a pessoa estuda oito horas, mas não resolve problemas, provavelmente ela só vai tocar bem daqui a 2027 mesmo. Se você quer ser um violinista intermediário, né? Que você quer ser profissional, então você quer chegar num nível intermediário para subir. Então, você vai ter que ter mais um tempo. Então, o que você vai ter que fazer? Então, você vai ter que resolver a questão do som, a questão da afinação, né? Então, a pessoa que quer aprender, quer ser amador, ela vai lá tocar algumas musiquinhas. Não tem problema se o som não está tão bom, se a afinação está mais ou menos, não tem problema. O cara que já quer ir para o intermediário, ele já vai ter que se preocupar com outras coisas. Então, tem a dedicação, né? Então, o que eu preciso para se tornar um violinista, para ser profissional, né? Chegar num nível intermediário. Então, eu tenho que resolver a postura. Então, eu tenho que resolver a questão do som. Eu tenho que resolver a questão da afinação. Eu sempre digo sobre modelagem. O que é modelagem? A gente tem que se modelar a partir das pessoas que a gente admira, que tem um nível maior, né? Você vê um vídeo de uma pessoa. Meu, vai lá e copia. Então, ela toca com o arco reto entre o cavalete e o espelho. Ah, então tem que fazer isso. Ah, então ele toca com a postura X, entende? Se você fica lá, tem uma teoria das 10 mil horas. Eu digo que não adianta nada você estudar 10 mil horas e estudar 10 mil horas mal. A teoria é a seguinte. Se você estudar 10 mil horas, você pode ser bom em qualquer coisa. Só que se você fizer mal, você vai ser bom em ser ruim, né? Então, você tem que fazer muitas horas, mas com muita qualidade. Sempre subindo degraus, resolvendo problemas. As pessoas de maior potencial, o que elas fazem? Todos os dias, elas estão tocando coisas que elas têm dificuldades. Para vencer essas dificuldades. Se você não vence dificuldades todos os dias, você nunca vai ser bom. Você vai ser especialista em tocar mal. Tem muitas pessoas que tocam anos e toca mal. Por quê? Porque ela não está constantemente subindo degrau, se desafiando. É importante você estar vencendo obstáculos. Então, você tem uma dificuldade. Esse é o grande segredo. Eu quero tocar bem em um curto espaço de tempo. O que eu tenho que fazer? Todos os dias pegar as coisas que eu tenho mais dificuldade. E o que a maioria das pessoas fazem? Ah, fica eu tocando, o que é fácil. Porque a violina é prazer, né? Então, eu vou tocar música. Ah, vou estudar hoje. O que vai fazer? Vai tocar música. O que eu já sei. Ah, para manter. Eu quero manter. Quero manter. Meu, faz o que você tem dificuldade. Porque se você vence essa dificuldade, você está subindo mais no degrau para tocar bem violino. Os grandes violinistas, todos levaram para ser grandes violinistas quatro anos. Que são aqueles que a gente fala que é o gênio. Que ele vai lá, estuda bem, ele estuda com consciência e em quatro anos ele se torna um monstro. O Heifetz foi assim. Itzhak Perlman, Maxim Vingerov e todos esses gênios começaram com quatro anos. Com oito já estavam tocando tudo. Tem gravação do Heifetz tocando com oito anos absurdamente. Porque ele sabe que todos os dias ele tem que fazer um desafio novo. Então, ah, eu tenho... Ah, eu estou tocando na primeira posição. Meu, beleza. Já está tocando bem na primeira posição. Vai aprender na segunda posição. Como toca na segunda posição? Vai pesquisar. Pergunta ao professor. Se desafia. Eu tenho dificuldade. Ah, é difícil. Não vou fazer. Como você vai evoluir? Tudo depende da sua dedicação. E a questão de você sempre vencer desafios todos os dias. Então, depende muito do que você quer. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você gostou, dá um joinha. E é isso aí. Até o próximo vídeo.